É um meia, volante e meia, artilheiro, bola na área, tira Serginho, Fernando no lance, tá valendo, olha aí, Jorginho, bate pro gol, tá aí, Love! Grande abraço, doutor Zé Jorge. Olha que bola! Passa perto, lá de longe. 13 minutos. 1 a 0, Gênesis, antenou, bate pro gol, tem um desvio, tá aí, Love! Gol do... Passa ali na esquerda, é Jansen, bate pro gol, na traga, domina no peito, vai bater dali. Manda a bola, acerta o passe, antenou, bate dali. Não tem distância, aí tenta chegar, Luiz Alberto faz o passe, a conclusão do Binet vai pra fora. Vamos ver, Fernando toca pra Luiz Alberto, ele gira bem, vai bater pro gol, defesaça de Orlando. Jansen. Virou, de graça essa bola, Zé Mário tocou, antenou, voltou no Zé Mário, ele vai fazer... Tá aí, Love! Gol! Esse posicionamento agora, olha, esse posicionamento é bom, com mais coragem, olha aí, pintou o Fernando, tenta a conclusão, Fernando. Perto do gol, Zé Carlos. Olha aí, saiu a tabela, Lorival bateu pro gol, fora! Exatamente, vamos ver, Jorginho, rasante, cabeçada do Zé Mário. Mais uma fera do Apoca, mais uma fera do Gênesis, digo, muito bem, bela finta do Luiz Alberto, depois chegou. Tem, claro, galerinha do Apoca aqui, vamos ver, Zé Mário, tenta a finta, passou pelo primeiro, levou, caiu, bateu pro gol, tá aí, Love! Gol do Gênesis, Zé Mário, Zé Mário! Comemoração dele, depois ele vai falar pra gente aqui. De longe, antenou, Taí Love! Gol do Gênesis, antenou...